Bom dia, estamos aqui para o nosso boletim extraordinário hoje, quinta-feira, 25 de junho de 2020. Das 128 amostras enviadas, nós hoje tivemos positivados 35 novos casos de coronavírus. Totalizando hoje no município de Araraquara, 824 casos. Então hoje são esses números que a gente tem. Mais tarde a gente traz para vocês o detalhamento das internações e das mais diversas deliberações do comitê de contingenciamento do coronavírus. Então reforçando, 35 casos positivos, totalizando 824 casos. Então até mais tarde na hora do almoço. Tenham todos um bom dia e fique em casa. Tchau. Tchau. Tchau.